Família Rex, as coisas não estão dando muito certo, tipo como eu planejei galera, é isso aí, eu já tomei uns espinhaços ali da Nader, mas é isso aí, vale a pena pela conquista, a minha asa, opa, não, 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 não Puxa, agora os fúrias decidiram me atacar Eu tô sendo atacado pela nada e pelos fúrias Pera aí, fúriasinho, pera aí Pera aí, pera aí Eu tô bom nisso, galera Eu tô melhor nisso do que na mira Quando eu ataco, ó Eu machuquei ele ali sem querer Mas ele tava me atacando, Família Rex Ele tava me pegando Então, hoje Eu vou levar ele pro outro lado Como um castigo E vou jogar ele na água Ele vai voltar, claro, com certeza Ele vai voltar, até porque Ele sabe nadar, ele é um fúria Ele sabe nadar, mas ele vai voltar Mas pra ele nunca mais me atacar Vocês sabem como as coisas funcionam Eu boto ordem na parada aqui, Família Rex Vamos lá Deixa eu botar ordem na parada aqui, deixa eu soltar ele Tchau, meu brother Eita Não, velho Eu eliminei ele, Família Rex Sem querer, mas eliminei Mas eu não tenho essa força toda pra eliminar ele assim não, galera Isso tá estranho Eu só soltei Eu já tinha feito isso Tô achando isso bem estranho, Família Rex Mas eu já tinha feito isso com outros E eles não tinham se machucado dessa forma É, mas É, vamos continuar, né Eu achei um pouco estranho, mas Opa Família Rex, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa ali, mas O ruim é que eu não tenho a ecolocalização Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa De errado aqui Mas vamos prosseguir Eu não vi nada, então Eu não posso afirmar, Família Rex Opa Eita, névoa logo agora, galera Eu tenho certeza que eu tô ouvindo alguma coisa de estranho aqui Vou tentar mergulhar aqui pra ver Mas fica bem difícil Deixa eu ligar aqui, ó Não já tá ligado É, tá difícil, Família Então vamos prosseguir Vamos voltar pra ilha E tentar conquistar nosso objetivo Que é Aquela Nader Tóxica, Família Rex É isso aí, da minha raça Eu acho que é a última tentativa Já tentei Nader Rosa Já tentei de tudo aqui Mas não tá dando muito certo pra mim, não Família Rex Mas antes disso Eu gostaria de deixar aqui um salve, Família Rex É isso aí Eu gostaria de deixar alguns salves aqui Eu gostaria de deixar um salve Um abração Pro Natan Pro Thiago Andriel Pro Daniel Andrade Pro João Gabriel Pro Davi Pro Daniel Breagas Breogas Eu acho que é isso Pra Yasmin Lima Pra Mari Pro Luiz Dragão Velho Aqui ficou muito Tem muita névoa, Família Rex Nunca ficou assim Mas vamos continuar Pro Luiz Dragão Pro Gustavo E pro Pueco Loco, Família Rex E também gostaria de deixar aqui um salve pro John É isso aí, Família Ele fala Tio Rex É isso aí, John Valeu Tamo junto Família Rex Eu vou tentar Ele continuar Opa Tentando conquistar Essa Nanda Porque ela não tá me dando moral não Galera Ela tá Meio que desfazendo Do meu amor Mas ó Ela tá aqui Ela me atacou uma vez Ela Eu acho que ela ficou chateada comigo Porque ela tem uns peixes enormes ali Família Rex Ela trouxe os tubarões E botou ali na ilha Mas o que eu tenho que consertar nela É isso Ela ataca Todos os furias Ó Ela fica atacando os fugias E ela não é que nem eu Tipo que eu não me alimento De dragões Então ela se alimenta E aí eu tô tentando consertar isso nela Mas ela é uma Uma garota complicada Família Rex Eu na verdade tô tentando consertar sim Né? Porque Eu nem tô com ela Eu fico pegando ela assim no colo Ela não gosta não Eu pego E carrego pra onde eu quiser Até porque eu sou maior E carrego ela ó Ela fica olhando pra minha cara Ela não me ataca Mas ela não gosta não Mas eu tô fazendo amizade Família Rex A mãe aqui é amizade Então eu vou Olha o tamanho daqueles tubarões Família Rex Ó Vamos caçar Vou soltar ela aqui Pra gente caçar junto Ó Vamos lá Vamos ver se ela vai querer caçar comigo Eu vou tentar pegar um tubarão desse Família Rex Olha pra isso aqui Olha o tamanho desse bicho Ó Eu nunca caçei um desse aqui Ó Como nada Eita O tamanho do bagulho que eles fazem Morde Morde, morde Morde, eu peguei uma Peguei um, peguei um, peguei um Peguei Ó ela aqui comigo Aí eu não disse que a gente dava um casal filé Família Rex Ó por aqui Ela caçando comigo ó Eu não sei se ela não tá gostando aqui Deixa eu pegar um pedaço aqui Será que eu carrego? Vou pegar Vou pegar, vou pegar Peguei um pedaço Família Rex Ó Velho Eu só peguei um pedacinho dele Eu já eliminei um O menorzinho ali O bom é que eles não correm atrás da gente Nem nos engole Porque se uma criatura dessa me engolisse Família Rex Não ia dar nada bom não Ó Eu tô com fome mesmo Vamos pegar um pedacinho dele aqui ó E Vai adentro aqui ó Me alimentar Ó vou encher minha barriga ó Eles são muito fortes Família Uou Um retado galera A noite já tá chegando Família Eu vou tentar Ficar mais um pouco aqui A Nade tá ali com os peixes dela Ela não tá me atacando mais Ainda bem que ela não tá me atacando E eu acho que eu já tô fazendo Uma amizadezinha com ela A lua tá ali bem bonita Mas galera Tem alguma coisa bem esquisita aqui E eu vou procurar Minha estamina tá bem baixa Mas eu tenho que encontrar O que tá acontecendo aqui Não é normal Essa névoa aqui Então Eu vou descobrir Mas eu acho melhor Eu não sair pra descobrir Agora à noite não Até porque eu sou um Nader Por mais que eu seja tóxico Mas eu não sou Uma das criaturas mais fortes Que tem Por aí Então É melhor eu me cuidar um pouco Não tentar ser herói E segurar Até porque não tem ninguém Me atacando Família Rex Então Deixa eu dar uma segurada aqui E depois eu saio A procura do que tá acontecendo aqui Porque Algo de certo Ou algo de errado Não está certo Isso eu garanto pra vocês Beleza? É isso aí família Eu vou ficar aqui no aguardo Esperando Pra ver o que tá acontecendo Vou ficar aqui tentando Conquistar essa Nader Vou dar mais um mergulho aqui Pegar mais um pedaço Daquele peixe pra não Desperdiçar Como eu falo sempre pra vocês E vou tentar conquistá-la né E aí a gente se vê família Pô ela tá ali ainda Eu acho que ela tá chateada Família Rex Não, não, não Vambora, vambora Sai, sai, sai Tem um fogo negro na ilha galera Não vai Eu tenho que pegar ela Pega, pega, pega Vai, vai Rápido Eu não posso deixar ela aqui Galera Vai, vai, vai Só que eu não tô conseguindo Pegar ela Vamos Vamos Olha a errada Olha a errada Isso Vamos Vambora Vai, vai, vai Rápido, rápido Força na asa Força na asa Isso Ele ficou lá Ele ficou lá Ufa Não Ele tá atacando Família Rex Ele tá atacando Outro Fúria Galera Foi por pouco Meu Por um Tris Tem um Fúria Negro Aqui na ilha Da onde esse bicho Saiu Eu nunca tinha visto Um Fúria Negro Mas Meus pais Já me contavam Histórias Deles Pelos que meus pais Falavam Eles são criaturas Muito ruins E que se transformam Através De veneno Tipo Elas são envenenadas E aí sim Viram Fúria Negro E são criaturas Fora do normal De fortes Mas o que eles Estavam fazendo aqui O que ele Tá fazendo aqui Eu tenho que arrumar Um lugar Pra esconder A nada É rosa Porque ele tava Atacando ela Ainda bem Que aquele Fúria da noite Entrou no meio Eu acho que ele Tentou ajudar a gente Mas eu vou deixar ela Aqui do lado De cada ilha Família Rex E vou lá Tentar averiguar Pra ver o que Tá acontecendo Ela não tá gostando Muito que eu tô Tentando proteger Ela não Mas eu tenho Que fazer isso Família Vou deixar ela aqui Deixa eu tentar Subir um pouco aqui E vou deixar ela aqui No meio das árvores Tomara que ela Não me siga Tomara que ela Não seja temosa E ela fique aqui Família Rex Tomara que ela Fique aqui Vambora Vai, vai, vai Rápido Eu tenho que descobrir O que ele tá fazendo Aqui Família Rex Isso Ela ficou lá Se esconda aí Ela tem que se esconder lá Família Rex Porque As coisas Não estão muito Boas aqui não Deixa eu rodear Por cá Deixa eu dar a volta Por aqui Família Rex De onde ele veio Velho Por que ele tá Aqui na ilha O que aconteceu Ele chegou um pouco Machucado Sangrando um pouco O sangue dele É meio laranja Só que eu pensei Que era um Fugue É comum Quando eu fui lá Dar boas-vindas Pro visitante Ele me atacou Os olhos dele Brilham Uma luz branca Ele É incrivelmente Forte E bonito também Mas Ele aparentemente É malvado Família Rex Eu vou tentar Encostar nele Porque eu sou forte Também Então não vou ter medo Entendeu Mas Eu vou tentar Tirar essas criaturas Daqui Não Eles estão quietos Estão na deles Deixa eu tentar Encostar aqui Na minha De boa Tranquilão Sem ele me ver Vai Tomara que descer Deixa eu mudar De câmera aqui Vamos lá Primeira pessoa E vamos devagarzinho Família Rex Devagarzinho 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 Eu vou até abaixar Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô em pé Abaixa Aí E vou abaixado Tranquilão Pra ver Qual é de mesmo Dele O que é que ele quer Aqui na ilha Deixa eu ver se ele tá Caçando O que ele tá fazendo Só que eu tenho que ir Tranquilo Escondido Eu não vou Opa Cadê ele galera Eu acho que ele tá na água Eu tô ouvindo um bagulho de água Cadê você Cadê você Será que ele se alimentou Do fuga da noite Cadê ele galera Ele sumiu Ali é o fuga da noite Opa Ah não Não é ele aqui não Que susto Ó É uma fuga fêmea Ai eu tô meio susto Agora galera Família Rex Ele sumiu Deixa eu ver se ele é ali Ó Não Ali é um fuga da noite Comum Família Rex Eu tenho que sair Fora daqui Antes que ele apareça De novo Ó Ali é um fuga normal Então Eu vou embora daqui Antes que ele apareça Eu vou ficar tentando Tomar conta Da fúria Tóxica Porque Ela não é tão forte assim Eu acho né Sei lá Mas eu vou tentar Proteger ele E descobrir Como esse fuga negro Veio parar aqui Na nossa ilha E eu vou tentar Botar ele pra fora Mas Eu tenho que deixar A fúria tóxica Fora disso Família Rex É isso aí Não perca Os próximos episódios Da série Do Nader Tóxico Família Tamo junto E fui